E aí, galerinha, vocês vão mostrar a minha bebida e eu vou fazer comidinha pra elas. Elas comem o que, filha? Papinha. Só papinha? Só papinha e mais o que que elas comem? Gagal. Muito bem. Mostra aí tua cozinha, que coisa mais linda. E tem colher. Tem colher. Tem o que? Isso é o que, filha? Um pedaço de colher. É uma tábua, né? Pra cortar as frutinhas, as verduras. Tem um copo. Mostra aí com calma. Uma batedeira. E então, uma torneira, né? E eu consertei, tá, gente? Porque tinha quebrado, né, filha? E eu que consertei. Muito bem. Mamãe deu um empalho aqui. Foi, que tava sujo, né, Aniele? Aniele? Então, você vai fazer o que pra essas princesas que tão esperando aqui sentadas? Você fazer a comidinha. Eu vou fazer. Qual vai ser o cardápio? Mostra aqui o carrinho, que tá cheio de coisa. Pega aqui o carrinho. Olha, gente. Tem um carrinho de compras que a Ariely já passou no mercado, né, filha? Passou no mercado? Eu comprei, já. Então, vamos lá. Laranja. Elas vão comer papinha de laranja. Esse é o que, filha? Maçã. A maçã. Essa aqui vai comer papinha de laranja, papinha de maçã e papinha de melancia. Pronto. Então, bora lá fazer, né? Primeiro, eu vou tirar. Tá. É isso mesmo. Tá. Certo. Batatinha também, né? Vai ter batatinha frita. Passada. A minha filha ama batatinha. Mas ela tem dente pra comer batatinha frita? Tem. Tem? Tem. Então, tá bom. A batatinha frita vai ser a sobremesa. Combinado? Tá. Então, vamos colocar a batatinha aqui. E tem outras aqui, ó. Tá bom, então. Então, vamos preparar essa papinha dessas bebês que estão chorando. É, mamãe. Eu quero papinha de melancia. Eu vou fazer mesmo. Calma. Sem paciência. Mamãe, mamãe, mamãe. Eu quero papinha de laranja. Você pode fazer pra mim? Pode ser. Então, vai. Não, não. Mas agora você quer de laranja. Tá bom. Isso, mamãe. Faz aí minha papinha, tá? Então, filha. Como é que faz a papinha? Primeiro pega a laranja, né? Pega a faca. A faca, lembrando, né? Crianças, que a faca é de quê, filha? De brinquedo. Que só o adulto pode usar, não é? Então, pega a panela, né, mãe? Pega a panela. Hum. A panela. Eita. Ops. É isso. Hum. Enquanto tá cozinhando ali no fogo, liga o fogo. Vai fazer a outra papinha que é de melancia. Eita. Traz a cabeça para baixo. Então, vamos consertar, né? Isso. Eu quero tirar, eu vou soltar. Tá bom. Eita. Fazer papinha de melancia. Olha aqui, filha. É só fazer? Hum. E põe no fogo. Não, mexe. Aí, tá. Isso. Muito bem. Ligou. E agora? Vai ser o quê? É só esperar, sabe? Dá uma mexidinha nela. Pega uma colherzinha e mexe. Rápido, né? Não, devagarinho, sem pressa, para não queimar o dedo. Experimenta. Será que tá bom? Tá com gosto de quê? Tá com gosto de quê? Não, filha. Tá com gosto de quê? Então, teu tempero tá ruim, hein? Ai, filha. Mentira, tá. Tá sem sal. Tá com sal ou sem sal? Tá com açúcar ou sem açúcar? Tá com açúcar e sal. Mentira. Então, vamos fazer o da maçã, né? A maçã tá ali no cantinho. Tem que esperar até assar, né? Tem que esperar assar. Eu gosto. Tá pronto, então. Vamos pegar ali o pratinho que tá aqui no forno. Olha, tem dois pratinhos, hein? Cada um tá bom. Bem organizado. Muito bem. Ó. Um já tá pronto. Cadê a colher? Que os bebês só comem de colher. Deixa a mamãe segurar esse. Muito bem. Deixa aqui esfriando, né? Que tem que esfriar pra poder depois dar. Olha, essa primeira eu vou fazer o da maçã. Eita. Cadê a assadeira, hein? Tá aqui, mamãe. Pega aí. Ah, faz agora o da maçã, então, né? Que tá faltando. Cadê o papá? Cadê? Mamãe, mamãe. Eu tô com fome, mamãe. Eu tô com fome. Eu quero comida. Olha isso aqui, minha querida. Ah, tá. Eita, eu desmaiei de fome. Meu Deus. Eu tô fazendo a cor rapidinho. Tá fazendo, mamãe? Faz logo, mamãe. Por favor. Tá bom, mamãe. Tá bom. A sua. A dela é de maçã, viu? Tá. E a sua de garante. Tá aqui. Tá bom. Tirar a semente mesmo. É, tem que tirar a semente da maçã, né, filha? Porque não merecemos comer com semente, né? Eu amo a maçã, gente. E o que eu vou fazer? Aqui é a assadeira. Tá perdendo a assadeira da sua cozinha, né, filha? Põe no fogo. Lembrando que criança não pode mexer com fogo, né, filha? A cabeça tá pronta. Só adultos. E vamos esperar a semente, né? É, mas já tá bom, hein? Tá bom tirar já, filha. Aquele lá, o primeiro que você colocou. Isso. Põe num prato aqui, ó. Ó o prato. Já tá esperando. É o de laranja. Ó a colher lá. Eu vou colocar e pegar uma colher. Isso. Muito bem. E o que? Sabe esse gafo, hein? É. Agora tá faltando só o que agora? A assar o da maçã. Então, vamos fazer o quê? Dá a comidinha pra elas. Vamos. Uma fica com a batatinha. A mais gulosa. Né? Já tá pronto. Ah, então pega lá o gafo pra elas comerem. Ó, esse pode ser gafo. Pode ser. Pode ser o gafo. Esse aqui. O menor lá. O menorzinho. Isso. Ah, esse aqui eu vou passar a batatinha depois. É. Aí pega com ele, né? Então, vamos dar. Eu dou a melancia. Você dá aí a... Vamos dar a comidinha. Você dá a sué. Primeiro você dá a laranja. Tá bom? A papinha? Tá bom. Toma. Eu vou amassar. Eita, tem que amassar. Muito bem. Amassar. Então, vamos olhar. Mamãe, aquele eu comei. Tô com fome. Que gostoso, mamãe. Que gostoso. Que delícia. Ai, mamãe. Eu comi tanto que caí. Olha, mamãe, o cabelinho dele. Amarrou, foi? Muito bem. Então, filha. Você fez papá pra todas as suas filhinhas. Sara, Eloá, mamãe. E você? Olha pra cá, pra galerinha. Será que tu vai ter papá também? Será? Peraí, galerinha. Espera aí que eu vou pegar o papá de Ariel. Ah! Então, gente. Esse papá é o de Ariel. Tem o quê? É fruta. É fruta. Você gosta de fruta, filha? Gosto. E é muito importante comer o quê? Frutinhas, né? Eita, que gostoso. E aí, filha? Tá doce. Tá doce? Hum, qual é a tua fruta preferida, filha? É fruta comidora. Olha, ô filha, qual é a tua fruta preferida? Daqui, tem laranja. E o que ela fez? Ela fez? Ah, ela tá contente agora. Tudinho aqui, ó. De barriguinha cheia. Ó, chega tá feliz. E você, filha? Tá feliz? Segura aqui o pratinho. Qual é a fruta que você mais gosta? Morango? Laranja? Hum! Então, galerinha... É fruta da fruta. É todas. E fala pra galerinha que é muito importante comer frutas. Só falta sua batatinha, né? Ah, é mesmo, gente. Primeiro come a fruta e tem a batatinha, que é a sobremesa. Que não pode comer muito, né? Sempre a gente tem que comer fruta. Não é verdade? Então, vamos lá assar a batatinha. Eu comei fruta. Tá bom. A mãe vai deixar aqui. Ah! Nossa! Vamos lá assar a batatinha, gente. A Ariela é um meme. Ela tá assando ali a batatinha. Olha! Tá fritando. Bastante. Ligou o fogo ou desde ligou o fogo? Ligou o fogo. Ligou o fogo? Tá bom. E aí? Tá frita já? Coloca no recipiente dela. Não tem mais fruta. Coloca no recipiente vermelho que tá lá, ó. Que é a caixinha dela. Que é a caixinha dela. Isso! Muito bem! Já esfriou. Já esfriou, né? Agora vamos tocar cada um de um prato, né? É. Vamos lá. Tem que dividir. Tem que dividir. Muito bem. Enquanto as bebezinhas comem, a Ariela vai terminar o seu pratinho de frutas. Então dá tchau pra galerinha aí, filha. Manda beijos. E pra se inscrever no canal e dar aquele like. Tchau, galerinha! Ei, filha! Tchau!